Com essa nova fase de concessões de aeroportos, o governo espera arrecadar um mínimo de 2.9 bilhões, 3 bilhões de reais, correspondente à soma dos valores de outorga fixados para cada aeroporto a ser concedido. Essas novas concessões representarão ainda a criação de cerca de 30 mil novos empregos diretos e indiretos, investimentos tomados em mais de 6,5, 6,5 bilhões de reais.